Música Ceará, brega show O robotismo na tela da TV Seu artista, seu cantor Paulo Roberto apresenta pra você Como é que é? Paulo Roberto é show Boa tarde pra você que está sintonizado na TVC Canal 5, 48 anos com você Estamos iniciando mais um programa Ceará, brega show Pra você que está em casa sintonizado 16h30 Já começou E ele começa com esta música Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu É bom demais E hoje teremos muitas atrações Teremos o nosso quadro Debrega Mais Está um sucesso, hein? Só cantores de ponta estão vindo aqui trabalhar A sua voz Mostrar o seu talento Pra quem sabe tirar o primeiro lugar Daqui a pouco eu falo mais sobre isso Mas eu quero Iniciar O nosso programa Com ele Ravengar Conrado de Hebe Vamos cantar o bregadense Vai garoto Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou a carta pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me descer no chão Uou Alegria do jurado Todo bom Nação Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de amor Nação No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um E é banal Mas preste atenção Por favor Canta em casa Vai cantando Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou a carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me descer no chão Uou Começamos bem Como sempre Com esse ritmo gostoso E agora com o bregadense Voltando pra quebrar Mas eu queria dar primeiro O boa tarde Aos meus Que eu chamo Os nossos analistas Que eles Toda semana A dificuldade tá grande Porque só vem Aqui No nosso programa Cantores Né De ponta mesmo Né Boa tarde doutor Sérgio Sobreira Seja bem vindo mais uma vez No nosso programa Obrigado a você Paulo Roberto Por mais uma vez Estar aqui nesse programa Que tá dominando a audiência Parabéns a você Que tem um diferencial Você é Você e o Ron Yvon São os únicos Apresentadores do Brasil Que são cantores Conhecem profundamente Receba a luz de Jesus Que te abençoa E que te coloca esse programa No coração do povo Cearense E agora Do mundo inteiro Que aprecia Os estilos Que tocam o coração Da família Não só cearense Mas toda Do mundo todo Ligado na TVC Parabéns por quase Cinco décadas De levar tantos talentos Por esse Brasil Afora E quero abrir Um pequeno adendo Sobre o Debrega Mais Estou sendo parado na rua E perguntando Se as pessoas Os cantores Que vão Já são cantores Profissionais Devido ao nível Que o programa Se encontra aqui Portanto Está de parabéns Também A sua produção E a você Que está em casa Boa tarde É muito pouco Uma ótima tarde Para você Valeu meu querido Xuxinha A Raquel já chegou Se a Raquel chegou Que era na bancada Aqui viu Logo na bancada Xuxinha Boa tarde minha querida Que satisfação Receber você Mais uma vez Olha a Xuxinha É alegria Alegria aqui do programa Ela chega estonteante E bota é para quebrar Né Xuxinha Valeu Xuxinha Boa tarde Olha como eu estou linda Caprichou né Letícia Rodrigues É aqui na TVC É assim A gente fica maravilhosa Mais ainda Equipe tá com um beijo Bom trabalho para vocês E vamos colocar o óculos Que eu tenho um alô especial Para mandar Para quem? Para o secretário De cultura De Kixeramubim A cidade que eu nasci Senhor Neto Moraes Com certeza Né Tudo dará certo Já deu Olha um grande abraço Para o Nilo Sérgio Pessoal lá da família Do meu conterrâneo Querido Fausto Nilo Pessoal de Kixeramubim Eu amo vocês Só reforçando Grande abraço Para o secretário De cultura Daí De Kixeramubim Senhor Neto Moraes Valeu E agora Eu quero lembrar De uma pessoa Que me parou Para dar esse presente Olha que corrente linda Que coisa linda Auxiliadora Nosso programa Boa tarde galera É A satisfação De estar aqui Nos jurados Aqui Do Ceará Brega Show Inclusive divulgando Muita coisa O De Brega Mais Está um sucesso tremendo Inclusive as pessoas Ainda Que querem uma chance Se comunica aqui Com a gente A gente dá o contato Do Daíra Costa Do Conrado Porque ainda dá Ainda dá tempo De você se inscrever E participar Desse que está sendo assim Um show Dos novos talentos Muita gente boa E um abraço Para a galera De Itarema Galera de Guaramiranga Mulungu A gente vai chegar por aí Com um projeto Muito show Que é o Talentos Regionais Em breve Fazendo contato Com vocês Beleza Meu querido Ricardo Arruda Que tem novidade Para você Você que é artista Cearense Ele agora está Com um novo projeto E ele vai falar Um pouquinho Boa tarde primeiro Boa tarde primeiro Boa tarde meu amigo Paulo Roberto Estou gostando muito Do seu figurino Dona Lúcia Que deixou você hoje Todo cor de rosa Isso Homenagem Homenagem Esse mês É uma homenagem internacional As mulheres De todo o Brasil Ai pai Para Para esse Paulo Roberto Ele homenagia mesmo Todo mês aqui Ele tem alguém Para homenajar Porque ele é o homem dos temas E esse Debrega Mais Está dando o que falar As pessoas me perguntam Se é playback O que é que é Aqui não tem playback não Aqui o maestro Conrado Ele leva a pessoa Para ensaiar E aqui você canta É na tora É no ao vivo Então eu vou saber Se ainda tem vaga Porque pessoas me perguntaram Se tem vaga Paulinho Se tem vaga Para concorrer Eu não sei Tem É só ligar Para o nosso querido Produtor Daí Acosta Pronto Daí passa para O maestro Conrado Vai ensaiar E vem aqui cantar Bem fácil E agora eu vou contar A novidade que o Paulinho Estava falando Eu estou lançando Um empreendimento Que se chama Eventualidade Se por alguma eventualidade Você precisa de um tecladista De um músico De um artista De uma banda De uma palestra De um DJ Fala comigo Porque eu vou ter Todos os melhores artistas De Fortaleza Para salvar o seu evento Eventualidade Help Fest É o Socorro da Sua Festa Onde o nosso amigo Paulo Roberto Também faz parte Quem quiser contratar Paulo Roberto Fala comigo O Raven Garra Está dizendo Eu também quero Conrado E agora eu vou passar aqui Para uma pessoa ícone Que está aqui do meu lado Fala o nome dele Paulinho Ele foi convidado Só Por quem? Reginaldo Rossi Esteve Esteve Ao lado de Reginaldo Cantou com o Reginaldo Rossi O Reginaldo disse Rapaz Eu vou por mim Você passaria o show Todo cantando Vai cantar no nosso programa Meu querido amigo Ari Rossi Boa tarde Ari Boa tarde meu amigo Para mim é um prazer Estar aqui com vocês No seu programa E eu quero agradecer A você E toda a sua equipe Pelo convite Ok? Muito obrigado De coração Estou muito feliz com isso Valeu Daqui a pouco Eu tenho uma novidade Para vocês Daqui a pouco Ela já chegou Está ali Nosso amigo Gelúcio Lá nos Estados Unidos Está em Nova Iorque Está doido para ver Ela vai ficar aqui na bancada E a brilhantar mais ainda Mas eu trago a nossa primeira atração Ele está vindo pela primeira vez Eu estranhei o nome Por que? Gavião 10 Ele vai contar Com vocês No Ceará Brega Show Pela primeira vez Gavião 10 No Ceará Brega Show Vai garoto Gavião 10 Arranjei uma mulher Com ela eu me casei Não durou nem um mês Eu me separei Ela é muito bonita Ela chama atenção Todos chamam de gatinho E eu chamo de avião Eu não aguentava Eu tava levando chifre Resolvi ficar solteio Solteiro bebendo risco É melhor ser solteiro Solteiro bebendo risco De ter ser casado Casado é mantido É melhor ser solteiro Solteiro bebendo risco De ter ser casado Casado é mantido Gavião 10 Gavião 10 No Ceará Brega Show Lançamento Direto do estúdio NMP3 Arranjei uma mulher Com ela eu me casei Não durou nem um mês E eu me separei Ela é muito bonita Ela chama atenção Todos chamam de gatinho E eu chamo de avião Eu não aguentava Eu tava levando chifre Resolvi ficar solteiro Solteiro bebendo risco Eu não aguentava Eu tava levando chifre Resolvi ficar solteiro Solteiro bebendo risco É melhor ser solteiro Solteiro bebendo risco Tem gente gostando aqui na bancada Casado Casado é mantido É melhor ser solteiro Solteiro bebendo risco Tem gente que ser casado Casado é mantido Aplausos Meu querido Telefone pra contato Agenda Agenda de show Olá Dia 26 de março Churrascarei Weltz na Praia do Futuro Sim Sim Dia 16 de abril Churrascaria Neo Em Berberibe Neon Neon em Berberibe Muito bem E o contato pra show Contato pra show Redes sociais Gavião 10 Sim É o número 9 86 35 30 15 E ele vai cantar Vai dançar Gavião 10 No Ceará Brega Show Cê é bom Gavião 10 Eu vou contar pra vocês O que me aconteceu A mulher que eu mais amava Fugiu com um amigo meu Eu andava muito triste Bebendo de bar em bar De repente apareceu Uma amiga dela Com um recado pra dar Não fique triste não Eu vou logo te falar Sua ex mandou dizer Vai voltar pra você Você tem que se animar Não fique triste não Eu vou logo te falar Sua ex mandou dizer Vai voltar pra você Você tem que se animar Eu aí me animei Resolvi cantar assim Eu não sou mais louco Porque a ex pegou pra mim Esse gostoso Eu aqui me animei Tendo me cantar assim Eu não sou mais louco Porque a ex voltou pra mim Gavião 10 Gavião 10 Gavião 10 É, ele é 10 Eu vou contar pra vocês O que me aconteceu A mulher que eu mais amava Hoje com um amigo meu Eu andava muito triste Bebendo de bar em bar De repente apareceu Uma amiga dela Com um recado pra dar Não fique triste não Não fique triste não Eu vou logo te falar Não fique triste não Sua ex mandou dizer Vai voltar pra você Você tem que se animar Não fique triste não Não fique triste não Eu vou logo te falar Não fique triste não Sua ex mandou dizer Vai voltar pra você Você tem que se animar Eu aí me animei, resolvi cantar assim Eu não sou mais louco, porque a ex voltou pra mim Eu aí me animei, resolvi cantar assim Eu não sou mais louco, porque a ex voltou pra mim É como é, legal demais, Gavião Doutor Sérgio Sobreira, eu não posso deixar de ouvir o comentário Eu quero dar uma opinião aqui pro Gavião Em vez de ser Gavião 10, Gavião 25 É o touro do jogo do bicho Eu concordo, eu concordo, tem que trocar o Gavião pelo touro Ô Paulinho, deixa eu só fazer uma homenagem aqui ao Ravengar Que é um dos maiores reflexionistas desse Brasil E o Corrado do Teclado Aplausos pra essa dupla maravilhosa Meu filho, muito obrigado pela sua presença O programa está sempre à sua disposição E quando você tiver com dor de couro, vem pra cá e vem cantar que você sai aliviado Tá bom? Ô Roberto, o prazer é todo meu Mó satisfação estar aqui no seu programa É um programa muito bom, muito alegre E a satisfação é toda minha Valeu meu querido Muito bem Saída pela direita Muito obrigado Vamos continuar o nosso programa Eu queria mandar um alô bem especial pro meu querido Bastião 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 Maciel, né? É isso? É o Bastião que está aqui presente assistindo o nosso programa hoje pela primeira vez Eu tenho certeza que vai e vem mais vezes O nosso querido artista visual, artista plástico Dias, Brasil Ele também é um grande profissional para o mundo todo E eu, antes de chamar o próximo cantor Ricardo, passa Eu queria apresentar Estou conhecendo pela primeira vez Já conheço no mundo todo Através do nosso amigo Geluso, G Show Ela, Raquel Amed, boa tarde E Raquel, satisfação em ter você no nosso programa Boa tarde, Paulo Roberto Boa tarde a todos Também é uma grande satisfação estar aqui com vocês E o Geluso lá Voltando para quebrar todos os dias, né? Geluso é um espetáculo, né? É uma pessoa maravilhosa Nós somos cadeira cativa, viu? Eu e a Lúcia Todos estamos ligadinhos E você está lá também sempre, né? Sim, sim, sim Estou conhecido Raquel, de passagem em Fortaleza Vai passar uma temporada Ou vai voltar Que eu vi o seu release Ah, esteve em Portugal Conta um pouquinho Sim, eu morei em Portugal dez anos E estou aqui temporariamente Ainda não posso dizer que é nada definitivo Então seja bem-vinda Muito obrigada Daqui a pouco você vai começar Vai entrar aqui como analista Do nosso Debrega Mais Mas eu trago mais uma grande atração Ele que já esteve com o Reginaldo Rossi Ele que já abriu Já esteve cantando O Reginaldo teve a satisfação Eu vou trazer esse cara aqui no palco Porque o cara tem uma voz parecida Ele tem um biotipo parecido Então, é claro É nosso amigo É nosso irmão Está sempre conosco Com vocês no Ceará Brega Show Ari Rossi Vai garoto Chorei em pensar que você Chorava por mim, meu bem Cliquei pra saber se você Pensou em mim também Mas foi tudo uma ilusão Que eu criei em minha cabeça Jamais te pedirei perdão Por favor, esqueça Vá, meu bem Vá procurar outro Seu tempo acabou Só tive desgosto A fila andou Você me deixou Quis ter você só pra mim Você preferiu outro alguém Se afaste de mim Eu te pedirei perdão Você me deixou Foram muitas noites de sono que passei a te esperar Sonhava acordado um dia te encontrar Sorrindo dizendo pra mim que sou teu amor verdadeiro Louco ao me entregar a você por inteiro Vá meu bem, vá procurar outro Seu tempo acabou, só tive desgosto A fila andou, você me deixou, quis ter você só pra mim Você preferiu outro alguém, se afaste de mim Vá meu bem, vá procurar outro Seu tempo acabou, só tive desgosto A fila andou, você me deixou, quis ter você Só pra mim Você preferiu outro alguém, se afaste de mim Você preferiu outro alguém, se afaste de mim Você preferiu outro alguém, se afaste de mim Ari Rossi Boa tarde, Ari, tudo bem, meu querido? Boa tarde, meu amigo Mais uma vez, muito obrigado pelo convite Tô feliz de estar sempre do seu lado Porque você sabe que eu gosto muito de você Muito obrigado Você é um cara legal, nós somos muitos amigos, né? Vamos cantar mais uma? Vamos lá, vamos lá Mais um sucesso com ele Nosso querido amigo Ari Rossi No Ceará Brega Show Sobe o som, DJ Eu chorei demais Eu sofri demais Quando ela me deixou Eu perdi o sono Em pleno abandono Sem paz, sem amor Me senti ferido Abraçando o vestido Que ela esqueceu Hoje tudo mudou O outro lhe deixou Vejo o que aconteceu Ontem ela ligou Pediu perdão e falou Que seu amor sou eu Nem por muito dinheiro Eu te quero mais Siga a sua vida E me deixe em paz Nem por muito dinheiro Eu vou lhe aceitar O que você me fez Não dá pra perdoar Eu chorei demais Eu sofri demais Quando ela me deixou Eu perdi o sono Em pleno abandono Sem paz, sem amor Me senti ferido Abraçando o vestido Que ela esqueceu Hoje tudo mudou O outro lhe deixou Vejo o que aconteceu Vejo o que aconteceu Nem por muito dinheiro Nem por muito dinheiro Eu vou te aceitar O que você me fez Não dá pra perdoar Nem por muito dinheiro Eu te quero mais Siga a sua vida Siga a sua vida E me deixe em paz Nem por muito dinheiro Eu vou lhe aceitar O que você me fez Não dá pra perdoar Não dá pra perdoar O que você me fez Não dá pra perdoar Meu querido Ari Ross Mais uma vez O nosso muito obrigado Pela sua presença O programa está sempre À sua disposição Para você chegar aqui A brilhantar E hoje você está Na bancada E vai ficar ao lado Você vai voltar E vai ficar ao lado Do Sfera Meu amigo Só mandar um alô aqui Eu não gosto nem De mandar alô não Mas pede tanto Eu queria mandar um alô Aqui para os meus irmãos Eu gostava de chegar Cantar e sair Mas como pede tanto Mandar aqui para os meus irmãos Meus irmãos Zélio, Rizélia Maria, Aurizélia E Zélia Para vocês E Rizélia também Aquele abraço bem carinhoso E para o nosso amigo Lá Do Tei Ross Lá em Recife Ah, grande barco Estão assistindo também Um abraço aí para vocês Tudo de bom Valeu, meu querido Valeu, obrigado Volte à bancada por favor Tá certo? Olha, vamos continuar O programa Nós temos um quadro Espetacular No qual Através do nosso compositor E cantor De Assis Martins Nós vamos mostrando As cidades aqui do Ceará E hoje No quadro Esse é o meu Ceará Eu trago a cidade de Camusim Roda o VT Eu vou logo Esta é a homenagem De Assis Martins A Camusim Terra de Heleno Lopes E Pinto Martins Hoje eu vou pra Camusim Pra sentir o seu calor O farol é quem me guia Vou me banhar todo dia Lá na Ilha do Amor Carnaúba É um encanto Essa praia é de primeira O vento fica flertando Baquerando com as palmeiras Camusim é lindo sim Vou pra praia das barreiras Lagos secos Meus olhos estão molhados Lembro o passado E a saudade logo vem Cadê o trem Fazendo piu e piu e Parei no tempo E de repente logo vi Um videotepe Passando dentro de mim Meu querido Camusim Você é lindo e feito pelo Criador As suas cores espanham toda a beleza Terra de Heleno Lopes E o grande Pinto Martins Meu querido Camusim Você é lindo e feito pelo Criador As suas cores espanham toda a beleza Terra de Heleno Lopes E o grande Pinto Martins Hoje eu vou pra Camusim Pra sentir o seu calor O farol é que me guia Vou me banhar todo dia Lá na Ilha do Amor Carnaúba é um encanto Essa praia é de primeira O vento fica flertando Paquerando com as palmeiras Camusim é lindo sim Vou pra praia das barreiras Lagos secos Meus olhos estão molhados Lembro o passado E a saudade logo vem Cadê o trem Fazendo piu e piu e Parei no tempo E de repente logo vi Um videotape passando Dentro de mim Meu querido Camusim Você é lindo e feito pelo Criador As suas cores espanham toda a beleza Terra de Heleno Lopes E o grande Pinto Martins Meu querido Camusim Você é lindo e feito pelo Criador As suas cores espanham toda a beleza Terra de Heleno Lopes E o grande Pinto Martins Camusim Camusim é uma cidade maravilhosa Maravilhosa mesmo Eu vou para o intervalo Com ele Conrado Diebe Volto já já Vai Conrado Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama Se você pensa em fazer chorar Compre um óculos de grau e ganhe um óculos de sol Não tem comparação Vai na Boris, coração Boris, Boris, Boris A preferida do Ceares Pode crer Para ganhar um óculos de sol Compre um óculos de grau Óticas Boris Não tem nada igual Boris, Boris, Boris A preferida do Ceares Pode crer Óticas Boris Óticas Boris Especialista em óculos de grau E vamos agora de novidade de Óticas Boris As Óticas Boris voltou com a promoção queridinha Comprando um óculos de grau Ganha um lindo óculos esportivo E são modelos femininos, masculinos Tudo a seu gosto Nas Óticas Boris é assim O preço é pequenininho O prazo é bem grandão Por isso, aproveite Vai na Boris, coração Faça seu novo exame E vem nas Óticas Boris Para aproveitar Compre um óculos de grau Ganhe um óculos esporte Vai na Boris, coração Óticas Boris Sobrega Mais quem não é 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 Eu sou brega E você? Será que é brega? Tenho certeza que é Quem você tá curtindo? Todo sábado tá com a gente aqui Curtindo o melhor programa Das tardes de sábado E sexta-feira Reprise às 23 horas Mas meus amigos Vamos dar início Agora o nosso quadro De Brega Mais Eu queria falar Eu queria falar Dos nossos apoiadores Ótica Boris NMP3 Estúdio Vai gravar duas músicas Para o candidato Tirar o primeiro lugar E quem sabe A gente não vai também Oferecer também Uma música Para o segundo Ou terceiro lugar Vamos combinar ainda O grande apresentador E empresário Auri Nogueira Eu estive no programa dele Ele nos recebeu O programa do Auri É um grande profissional E também gosta de ajudar Na cultura Então está colaborando Também com o programa De Brega Mais Um abraço bem especial Para você Auri Nogueira Um curso de mentoria Com ele O rapaz que não gosta De falar Ricardo Arruda Que está aqui presente Nosso querido amigo Chico do Caranguejo A melhor quinta-feira De Fortaleza É claro É no Chico do Caranguejo Então vamos levar Todo o nosso jurado Toda a nossa equipe Produção E os cantores Os três primeiros lugares E mais um troféu de destaque Para Vamos jantar lá Vai ser um jantar maravilhoso O Chico é assim É barriga Como chama aqui no Será É barriga cheia O cara é bom demais Estaremos lá também Nosso amigo Chico Caranguejo Muito obrigado Chico E também Deixa eu ver Especial Cantores Agradecendo também Os analistas Cantores e produtores do quadro Troféu Eládio Cabral Alô Eládio Troféu para o primeiro Segundo Terceiro lugar E troféu também Destaque Para a repescagem Mas Eu quero chamar Debregar Mais E vamos começar Com a nossa primeira Grande atração Sob a batuta Dele Maestro Conrado de Hebe Eu chamo Juíza Furacão No Será Brega Show Vamos lá Jovem montado em sua lação Aqui está o meu coração Na pista da paixão E valeu Doi Eu estou sempre Eu estou sempre Estar com a roupa Eu vou seguindo Meu peão Seus braços Fortes Sua cor Vaqueiro Porque não quero Eu quero o teu calor Porque sou meu coração Porque sou meu coração Não precisa Na paixão E valeu Deu amor Valeu Deu calor Valeu Deu você Valeu Meu vaqueiro Deu calor Deu calor Valeu Deu calor Deu valor Valeu Deu você Valeu Meu vaqueiro E essa joíza Furacão Furacão Das antiga Já me montado em sua lação Chapéus de cor E laço na mão Que o belo charme Me faz cantar Do rosto grande Lutador Que trabalha Com calor Com toda dedicação Oh meu vaqueiro Meu pinhão Do que sou meu coração Na pista da paixão E valeu Oi Oh meu vaqueiro Meu pinhão Do que sou meu coração Na pista da paixão E valeu Oi Eu estou sempre Um silvestre Com a varejada Em qualquer lugar Eu vou seguindo Meu pinhão Teus braços Fortes Sua cor Vaqueiro Eu quero Teu calor Em teus braços Eu quero estar Oh meu vaqueiro Oh meu vaqueiro Meu pinhão Aqui está o meu coração Na pista da paixão E valeu E valeu Meu amor Valeu Valeu Meu amor Valeu Meu amor Valeu Teu calor Valeu Meu vaqueiro Obrigado Começou bem demais Boa tarde Como é o seu nome É Juíza Juíza Furacão Juíza né Parabéns Eu não posso dizer nada né Meu maestro está tão emocionado Minha querida Raquel Eu quero que você faça a primeira análise Desta Nossa primeira candidata O que você achou Da apresentação dela Muito prazer minha querida Olha Tem uma desenvoltura Muito boa Presença de palco Bem bacana Legal né Meu amigo Ricardo Arruda É que eu vou fazer assim O que é que tu achou aí da Juíza Rapaz A Juíza Furacão Ela já chegou igual um furacão Ela já chegou levantando a poeira Remexendo pra lá Remexendo pra cá A voz é forte Tem grande presença de palco Realmente é um furacão E com ritmo e emoção E a música que ela escolheu Está de parabéns Só estou preocupado Porque falaram já de Os candidatos são de ponta O outro veio falando do chifre E a outra veio com o peão Tu é com medo de ir lá pro Zé Val Quando sair daqui Mas está de parabéns viu Tá legal Obrigado meu querido Aguardem um pouquinho Vamos continuar Meus amigos Ele é professor Mas eu Não vou chamar o professor Fulano não Ele agora está como cantor Aqui no nosso programa Com vocês No Debrega Mais Nailton Vai maestro Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você E não há nada Pra comprar Para poder Te explicar Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho O amor Maior do mundo Como é grande O meu amor Por você Mas como é grande Mas como é grande O meu amor Por você Meu querido Meu querido Nail Que voz romântica Bonita Parabéns pela sua interpretação Seja bem-vindo ao Debrega Mais Mas eu queria saber Do meu querido Ari Rossi Ari, o que você achou Da apresentação Do Nail Boa, meu amigo Ele canta bem Tem uma voz boa E é difícil A gente falar Mas eu acho Que ele está um pouco Nervoso Ele deve se soltar Mais um pouco Mas está bom Está ótimo Valeu Xuxinha O que você achou Do Nail Do Xuxinha Esse grande cantor Que aqui é o nosso Nosso lado Tudo bem com você? Tudo bem Pois é Aqui é todo mundo descontraído Olha, querido Eu assim Ai, estou fria Gelada Mas não é do ar-condicionado Não Muito forte essa música O que eu pude ver aí Foi muita calmaria O que a música pede Interpretação Poesia Sentimento Calor Aquele calor Que envolve A declaração Aquela coisa Do Do compositor Quando está Escrevendo Que de repente Vem Meu amor Isso é lindo Parece o Paulo Roberto Cantando para a Lúcia Por você Resumindo Meu amigo Eu amei você Obrigado Muita coragem De interpretar Uma coisa assim Tão Sabe Tão sensível Tão pura Que é o amor Que é o coração Que é o sentimento É isso aí Que é uma declaração Porque quem é que não ama Quem é que não deseja Isso que você falou Parabéns Viu Eu acho que a Xuxinha Relembrou alguma coisa Do passado Não Não Porque tocou Tocou no coração dela Vocês não concordam não Que tocou É fazendo mentoria Com esse aqui A pessoa fica É por isso Rapaz Depois que a gente Começa a fazer mentoria Com o Ricardo Arruda Vem umas coisas assim Que desabrocha Até a atriz Vira né Vira atriz Que estava adormecida em mim Bora continuar Parabéns mesmo Porque tem muita atração ainda Vamos lá Parabéns meu lindo Volte sempre Já cortaram meu microfone Tá ótimo Muito obrigado Obrigado Vamos continuar Vamos continuar O terceiro candidato Lembrando Que os candidatos Já entram aqui ganhando Que no final Eles vão receber Cada um Uma bolsa Lidérrima Da Óticas Boris Está aqui já Pertinho do doutor Sérgio Sobreira Pra nós Passarmos pra ele Mas eu trago Mais uma grande Atração do Debrega Mais Com vocês Dani Correa Vai maestro Cheguei Chora ou não Conradinho Sei que ainda sou Uma garotinha Esperando o ônibus O princípio Virou um chato Aí presta atenção Que vive dando no meu chato Quem sabe a vida é não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Aí presta atenção Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu ando nas ruas Eu troco um cheque Mudo uma planta de lugar Chama Chama Dirijo meu carro Tomo meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou um poeta E não aprendi a amar Eu sou um poeta E não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Valeu Valeu Vem pra cá, menina Uh, Paulo Roberto Tu tá lá com o que eu amo Tudo bom, minha querida Olha, Costa Brasil Antes de chamar os três candidatos Analise aí o que é que você achou da Dani Isso aí, isso aí Bom, a Dani chegou aí, né Marcando presença Sim E também, assim, ela tem essa animação contagiante E também a interpretação segura Então, ela chegou mostrando que ela é artista Então, assim como a outra candidata também Muito boa As mulheres hoje, elas estão dominando de brega mais Vamos aí saber no final Quem será Quem será o primeiro e quem vai ficar na repescagem O primeiro colocado aqui Essa é a disputa acirrada Doutor Sérgio Sobreira Dani Correia, você já esteve aqui no programa? Sim Já esteve no programa Então, existe uma frase que diz que o cantor tem a presença de palco Você conseguiu inverter essa frase O palco foi que sentiu sua presença Eita Obrigado Pela afinação Pela forma de cantar E caça a ela Não é fácil interpretar Porque ela tem um grave muito forte E você soube trazer para o seu estilo de música Eu gosto muito do seu chavão Que você usa em todas as suas interpretações Chora não Chora não, bebê Show Legal demais Obrigado Por favor, os três candidatos aqui Vamos agora fazer Vamos na sequência Na sequência Na sequência, por favor Eu quero encerrar o apresentador Como eu disse, já sai daqui já ganhando prêmios Tira aqui, por favor Uma sacola Ótica Boris Alô, meu querido Cleito Boris Papai Boris Meu querido também Na Ilson E a você, querida Uma bolsa da Boris Mas Eu quero Começar agora Chegou um momento especial Começa com o Ricardo Arruda Ricardo Arruda Na tarde de hoje Quem foi O melhor Ou a melhor Ó A Joíza Furacão Tá de parabéns Escolheu uma música Que ela conseguiu realmente Se expressar no palco Cantar O professor Nail também Escolheu uma música Que tá de acordo com o timbre dele Mas a Dani Chegou arrasando Eu já conheço o trabalho da Dani A Dani já se apresentou No meu programa Superei Por onde ela passa Ela arrasa Isso não influi O meu voto de votar nela Mas é porque realmente Hoje a melhor da tarde Foi ela Mas isso não quer dizer Que vocês Têm direito a uma repescagem Pode ser que volte E nunca desistam Dos seus sonhos Não deixe ninguém interromper Quando você acredita E tem fé E se sente na posse Você realiza O meu voto da Dani Ari Rossi O seu voto por favor Paulo Meu amigo Tá muito difícil Muito Mas Porque todos Todos eles são bons Mas a Dani Veio Botando pra quebrar Porque eu notei Muita segurança nela É muito afinada Ela domina bem o palco Enche Enche o palco Quero pedir desculpa Os outros Porque vocês são bons São bons Mas eu achei até Uma covardia Porque quando botaram ela Eu disse meu Deus do céu Ela vem arrasando E com a música também Muito boa Mas pessoal Vocês são bons também São ótimos Mas eu fico com a Dani hoje Obrigado Raquel Você que é acostumada Né Tá sempre sendo injurada Você que é produtora também De um grande apresentador Que é o Gelúcio E nesse nosso concurso Hoje Nessa tarde Em quem você volta Volta pra primeiro lugar Bom Antes de dar o meu voto Como os amigos falaram Vocês todos foram excelentes Forró das Antigas Grande Roberto Carlos Eterna Cássia Heller Mas assim Realmente O palco foi dela Ela se entregou ao palco É a querida Dani Correa Dani Correa Costa Brasil O seu voto por favor Costa Brasil Bom Sem sombra de dúvida É uma decisão difícil Porque os outros candidatos Foram muito bem A A A A juíza A juíza é um furacão mesmo Parabéns Eu acho que você tem que retornar Mas a Dani Ela mostrou aí Que hoje Ela é a melhor candidata Então A Dani Correa Pra gente aqui Provavelmente É a que se mostrou A melhor candidata Chuchinha Seu voto Chuchinha Isso é pra ir pra Repescagem Como é Não Primeiro lugar Primeiro lugar Rapaz O pessoal Tudo bom Hoje Todo mundo Dentro do seu estilo Dentro das suas qualidades Tudo Vou dar Meu voto Hoje É pra A menina Que trouxe A A juíza A juíza Furacão Que trouxe aí Um clássico Do Mastruz com leite Arrasou E acabou E a chuchinha Vai votar em você Tá bom Todo meu carinho Meu abraço Valeu Doutor Sérgio Sobreira A enciclopédia musical Que nós temos aqui Do Ceará para o Brasil Não estou falando do baião Estou falando do forró Se o forró Tivesse um hino O hino seria essa música Com certeza Indiscutivelmente Porque quando tocou E ainda hoje toca Nos lembramos E a música é o momento E ela tocou bem Faltou só mais Dominar um pouco mais o palco Tá E se coloca um chapéu Estilo vaquejada Teria sido genial O meu amigo Nailton Parece que ele cantou Sentindo A música E que estava Com a presença De alguém Em sua cabeça Ele cantou Essa música Especialmente Para uma pessoa Nós sentimos isso Quando ele trouxe Para o corpo A materialização Da oratória Quando ele ergue a mão Pedindo que a espiritualidade O levasse Até o final Da sua interpretação Também foi muito boa E cantar O Rei Roberto É Roberto A Dani Como eu já disse Tive o prazer De analisar Foi um show Mas hoje Eu sei que a Dani Foi sensacional Mas o meu voto hoje Por ter cantado Para alguém especial E pelo coração Vai para o professor Nailton Meus amigos Muito obrigado Juíza Muito obrigado Tá legal Daíto Muito obrigado E você Meu linda Muito obrigado Tá certo Muito obrigado Olha aí Como foi bacana Mas eu chamo Mais uma atração Com vocês No Ceará Abrega Show Carlos Kid Vai garoto Bota quente Meu filho Sobe o som Vou dar mais uma chance Para mim Vou dar para o jogo E ver você sorrindo A cada beijo Sentindo amor sem fim E toda vez que eu te vejo Dá um grito de gol De gol De gol Primeiro tempo Dessa prova de amor Vou de coração Cada jogada Que dou Que sou Que vou Na cruzada do campo Vou ao teu encontro Te vejo tão bela Aplico o chapéu E fico da cara do gol E toda vez que eu te vejo Dá um grito de gol De gol Primeiro tempo Dessa prova de amor Vou de coração Cada jogada Que dou Que sou Que vou Na cruzada do campo Vou ao teu encontro Te vejo tão bela Aplico o chapéu E fico da cara do gol O nosso beijo O nosso beijo Tem sabor de gol O nosso beijo Tem sabor de gol E fico da cara do gol E toda vez que eu te vejo Dá um grito de gol De gol De gol Primeiro tempo Dessa prova de amor Vou de coração Cada jogada Que dou Que sou Que vou Na cruzada do campo O Sérgio Como é a mistura Ele tem o sapato Do Chico César Sim A calça do Raul Sim A calça do Raul A camisa da Martinália O cabelo Do Carlinho Brown E os coragem Do Roberto Carlos Tá fechado É completo E tem também o jeito Do Augustinho Carrara Pronto É completo Meu lindo Satisfação Obrigado Prazer em receber você Pela primeira vez É o primeiro CD Me conta um pouco Da sua história Eu gravei cinco músicas Sim E venho agora Divulgando esse trabalho Que é forró Axé E um frevo também Sim E como eu trabalho Com musicais De teatro De música Pois não Agora eu estou Dedicando só a música Pois parabéns O telefone para contato Telefone para contato 952-6386 Carlos Kidd Rede social Luiz Pedrosa Ah Luiz Pedrosa É você É o meu produtor É o meu produtor Aí ele é Carlos Kidd Aqui no palco Luiz Pedrosa É o Carlos Kidd Faz eu cantar Vamos cantar mais uma? Vamos Eu vou para o intervalo Do Ceará Brega Show É claro Com ele Carlos Kidd Vai garoto Ela é bonita Ela é bonita Ela é bonita Acorda cedo Faz o café Os cuis com ovo Fica em pé Com a marmita na mão Na parada de ônibus Pega a topique Bem lotadinha O dia todo Trabalha em pé E fica em pé Assim em pé Mas no final de semana Deixa bonita se jogar Deixa bonita se jogar Deixa bonita Deixa bonita Deixa bonita se jogar Deixa bonita se jogar Deixa bonita se jogar Compre um óculos de grau E ganhe um óculos de sol Não tem comparação Vai na Boris, coração Boris, Boris, Boris A preferida do Cearês Pode crer Para ganhar um óculos de sol Compre um óculos de grau Óticas Boris Não tem nada igual Boris, Boris, Boris A preferida do Cearês Pode crer Óticas Boris Óticas Boris Especialista em óculos de grau E vamos agora de novidade De Óticas Boris As Óticas Boris Voltou com a promoção Queridinha Comprando um óculos de grau Ganha um lindo Óculos esportivo E são modelos femininos Masculinos Tudo a seu gosto Nas Óticas Boris É assim O preço é pequenininho O prazo é bem grandão Por isso Aproveite Vai na Boris, coração Faça seu novo exame E vem nas Óticas Boris Para aproveitar Compre o óculos de grau Ganhe o óculos esporte Vai na Boris, coração Óticas Boris Arruma a mala aí Arruma a mala aí Eu estou de volta Com o nosso programa Ceará Brega Show Olha, sensacional Hoje foi demais Como sempre Todo sábado Só vem bala pra cá Né? Mas naquela bala Aquele quindim meu Aquela balazinha gostosa Que você chega E curte, né? Eu quero chamar agora O melhor painel do Brasil Que é o painel do Brega Rodo VT Só o exame E é pra mim que de São Paulo O painel do Brega Se você quiser prazer É só comigo Vou beijar a sua boca Até você perder o sentido Vou beijar a sua boca Até você perder o sentido Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Gritando por mim Não se desespere Espere sua vez O painel do Brega Se você me quer Não é fácil assim Tem outras na fila Gritando por mim Não se desespere Espere sua vez Ser bom É assim Dimas Cassemiro Amor de repente No painel do Brega O beijo foi pra valer Eu quero ficar com você Eu vou arriscar Coração vai compreender Ele quer te amar Não sei porque eu fui gostar De amor comprometido Taipan Costa O amor comprometido Também sucesso Do painel do Brega Não sei porque eu fui gostar De uma mulher que tem marido Ela olha pra mim Sorrindo e diz assim Que não me troca por ninguém Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Te pensei O carábre é da show Alguém para amar Sorrir e cantar Quando alguém lhe deixar Você vai descobrir Que ninguém é de ninguém Painel do Brega Só sucesso Alô pra todos os cantores E aqueles Se você Quer aparecer no cenário Nacional Vem pro painel do Brega Coloca tua música Todo programa você tá lá Cantando 20, 30 segundos Da sua música Um exemplo aqui é o nosso querido Ari Ross Que está conosco há muito tempo Desde o início Apoiando o nosso painel do Brega Mas eu quero Antes de chamar esse grande cantor Que é meu amigo há muitos anos É um grande profissional Queria dar As considerações finais Da nossa convidada especial Que eu digo assim Diretamente De Nova York Porque ela é produtora De um dos grandes programas G-Show USA É assim? G-Show Raquel Amete Muito obrigado E suas considerações finais Por favor Muito obrigada Paulo pelo convite Obrigada a todos Aqui que eu tô conhecendo hoje Muito feliz de estar com vocês Grata por estar aqui Prestigiando esses artistas maravilhosos O Ceará tem muito artista O Brasil inteiro E nós temos que dar voz A essas pessoas com imenso talento Essas oportunidades são extremamente importantes E sim é o G-Show Rádio e TV Rádio e TV Todos os dias De segunda Perdão De segunda a sexta Às nove horas da noite Através do canal do Youtube Da página do Facebook E o website da rádio G-Show USA Legal Agora eu quero falar com ele Ravengar Diga aí Suas considerações finais Muito obrigado Por mais uma vez estar aqui conosco Boa tarde a todos Um sábado maravilhoso para vocês E hoje eu vou dar um alô especial Para o pessoal da educação Os professores né Professores aí ó Show de bola Dá um alô especial também Para a escola M. Fialho Que eu sou professor de lá também E um alô especial também Para o meu amigo Gelúcio Lá de Nova York Beleza Gelúcio Show Luciana Castelo Branco E o Belutier né Que faz manutenção Nas minhas percussões Minha bateria São 53 instrumentos Da minha escola de música Ciro Lutier Valeu Boa tarde a todos Meu querido Maestro Conrado Passa aí o microfone Para ele Opa Opa meu querido Paulo Roberto E todo jurado E todo o pessoal Da técnica viu Muito obrigado Continuamos lá Na Picanha do Raios No sábado E no domingo De meio dia Às três Até o cheiro Da picanha É bom demais Mas estamos em aberto Com a quinta e a sexta Certo E o projeto do piano digital Sim Para restaurantes Fechados Legal Climatizados Telefone 985096910 Legal Olha a minha agenda de show Cadê eu estou aqui A minha agenda de show Eu estarei agora dia primeiro E aliás dia dois No Boteco da Vila Toda vez que nós vamos No Boteco É aquela lotação O povo curtindo O melhor do Da música popular brasileira A breca Dia sete Estarei no BNB Clube A primeira quinta-feira Do BNB Onde fazemos a primeira quinta Eu e o meu filho Maestro Nelinho Matéria E dia nove Grande show Na boate Do Iate Clube Paulo Roberto Banda Matéria Prima Ravencar Todos Vamos estar presentes E vamos abrir o show Sabe quem? Ele Augusto César De Fiveres Portanto Ainda tem mesas Para reservar É só procurar Fazer o que? Vamos curtir Obrigado aí para vocês Ah sim Ele me esquecendo Agora no Youtube Todo sábado ao vivo Onde é 16h30 Pode se tonizar Do Youtube Para o mundo todo Do nosso programa Ceará Brega Show O meu Instagram Arroba Paulo Roberto Brega Ou então Ceará Brega Show Tá legal? Mas eu trago com satisfação Esse cara aqui é maravilhoso Grande músico Viu? É contrabaixista É guitarrista E canta muito bem também Com vocês Hilário Neto No Ceará Brega Show Vai garoto Opa Prazer imenso aqui Ao vivo Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde Pelo mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não me interessa Não me interessa a riqueza 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 Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Escreve lá Cadê meu sonho? Ai Eu pensei em me entregar Seu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Do que mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Oh, se me serve de exemplo Vou sumir enquanto é tempo Você é doida demais Todo mundo cantando Você é doida demais Você é doida demais Canta, canta E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Simbora! Um abraço pra todo mundo Que curte aí o trabalho do Ilário Neto Aquele abraço! Eu não quero e nem preciso De amor doido e sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que tentou te dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Por o amor de outro rapaz Você é tão leviana Sei que você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Opa! Bom demais Aplausos, aplausos, rapaz Olha, vem Ilário, que satisfação, rapaz Deve você aqui No programa Serabra, que achou Cara, obrigado pelo convite Estava doido Para fazer o teu programa Me vou explicar por quê Além de ser teu amigo Eu sei que você também É meu amigo Aqui é como se fosse Uma superação O que as pessoas por aí Tem rotulado Ilário Neto Como cantor de axé As pessoas dizem assim Ilário só canta axé Eu pensei que você ia chegar Aqui também E eu estou numa vibe A gente está fazendo aí Há muito tempo Um trabalho em bifês Cantando casamento E a gente toca Todos os vestidos A gente toca os anos 60 Toca o axé Quando eu sou contratado Para fazer carnaval Nas prefeituras Aí é só o chicletão Mas nos bifês A gente toca tudo Axé, forró Pé de serra Enfim Brega E hoje eu vim aqui Para mostrar para as pessoas Aproveitar a audiência Do teu programa Que a gente toca De tudo um pouco Muito obrigado O seu contato Para shows E se tem alguma agenda Está aberta Já tem algum show A partir do dia 26 É 99758-6928 É o meu telefone Fala lá com o meu empresário E o Instagram é Arroba Hilário Neto E banda oficial Hilário Neto No Ceará Vamos simbol Vai garoto Vamos lá Se eu bebo todas É porque Tenho dinheiro Sou um papudinho E não é da conta De ninguém Garçom Traz mais um copo Que é aqui Pro meu companheiro Ô garçom Mais uma cerveja Que eu vou beber O dia inteiro Se eu cair Aqui no seu bar Por favor Me deixe no chão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão Seu garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Sou um profissional Papudinho De carteira na mão Seu garçom Mais uma cerveja Que eu quero afogar Essa paixão Simbora! Você tá curtindo o som? Do Hilário Neto E banda oficial Vamos lá! Ceará, brega, show! É! Vai garoto! Olha aí, Rossi, pra você! Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está aumentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Todo mundo está cantando Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Com direita, vocal e tudo mais Aqui do nosso amigo Paulo Roberto É! É, bom demais, Júnior! Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está aumentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Vamos lá! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Bora, galera! Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Simora! Simora! Alegria do Ceará Em plena lua de mel Mais uma vez Mais uma vez Dizem que o seu coração Voa mais que avião Voa mais que avião Vamos com você Obrigado a todos que ficaram conosco Não esqueça Todo sábado 16h30 Ceará! Frega! Show! É por isso que eu canto assim Atenção! Vamos cantar! Eu agradeço pela atenção Que você dispensou Muito obrigado E aquele abraço Porque eu... Eu agradeço pela atenção Eu agradeço pela atenção Eu agradeço pela atenção Eu agradeço pela atenção Obrigado.